soneto xvi de sonetos de luiz vaz de camões poemas de amor soneto xvi se as penas com que amor tão mal me trata se as penas com que amor tão mal me trata quiser que tanto tempo viva delas que veja escuro lume das estrelas em cuja vista o meu se acende e mata e se o tempo que tudo desbarata secar as frescas rosas sem colhe las mostrando a linda cor das tranças belas mudada de ouro fino em bela prata verei senhora então também mudado o pensamento e aspereza vossa quando não sirva já sua mudança suspirareis então pelo passado em tempo quando executar se possa em vosso arrepender minha vingança fim do poema gravado por lucas gravado por lucas Obrigado.